Então, é O Independência ou A Independência? É A Independência, né? Sabe por quê? Porque independência é artigo feminino. E sabe por quê? Porque no Brasil a independência teve uma incrível participação das mulheres, incrível participação das mulheres, é verdade, e é sobre elas que a gente vai falar hoje, nesse episódio também ligado à independência. E por quê? Porque além de estarmos em setembro de 2020, portanto há dois anos exatos da celebração do bicentenário da independência do Brasil, em setembro de 2022, eu acabo de lançar esse livro, você já sabe, meu primeiro livro de história em cinco anos, longe do mercado, Dicionário da Independência, 200 anos em 200 verbetes, e esses verbetes aqui estão coalhados de mulheres, como você vai ver, porque olha a rima... Tome ciência, tome ciência, que as mulheres fizeram a independência... É, essas rimas de pé quebrado, né, que coisa boa, eu gosto muito delas, mas gosto mais ainda desse livro aqui, mais ainda desse livro, ó, ricamente ilustrado, ricamente ilustrado, né, é um dicionário que tem 200 verbetes e que trata da independência do Brasil de uma forma direta, sucinta, divertida, que nem o canal Buenas Ideias, que nunca precisou mais de meia hora pra falar coisas que poderiam ser ditas em cinco minutos. Não, não, esse livro aqui exercia a síntese aqui. Então, cara, vamos começar da seguinte forma, olha aqui, né, inclusive, ó, o livro vem com esses marcadores aqui, né, então eu vou abrir, porque eu marquei, ó, com esse incrível marcador que você tem a chance de ganhar, se comprar, de um jeito que depois eu explico, vamos começar com a Maria Graham. A Maria Graham era uma inglesa casada com um comandante inglês que veio pro Brasil e com a morte do cara acabou virando preceptora, meio governanta da extraordinária, da fantástica, da mais importante das mulheres ligadas à independência, que evidentemente foi a... Primeiro princesa, depois de Imperatriz Leopoldina, né, ela foi governanta dela, Maria Graham, e escreveu um livro maravilhoso da sua permanência no Brasil, na verdade é um diário, e olha uma das frases, tu tá preparado? Certo, tu tá preparado pra ouvir o que a Maria Graham disse e olha o que a Maria Graham escreveu. A obra de diminuir o papel dos brasileiros, de esquecer os combatentes, os soldados, os mortos, os feridos, e o martírio das mulheres como Joana Angélica, a esquadra e seus marinheiros, as misérias sofridas pelo povo na Bahia e no Maranhão em seu esforço para tornar o Brasil independente e elevar o Dom Pedro I, é um esforço impatriótico que empobrece o Brasil, despojando-o de seu patrimônio cívico e espiritual. Cara, olha o que a Nina falou, meu chapa, sabe? Porque tem esse papo assim, não, independência foi um processo manso e pacífico, o Dom Pedro se tornou com um desarranjo lá no Arroa Ipiranga se borrando, pá pá pá, independência é o morte, pronto, o Brasil se separou de Portugal... Não foi bem assim. Então esse esforço de diminuir esse processo é um esforço impatriótico que despoja o patrimônio cívico e espiritual do Brasil. Maria Graham, uma das mulheres da independência, e nesse livro, olha do lado de quem que ela tá, olha do lado de quem que ela tá, ela está do lado da Maria Filipa, essas ilustrações maravilhosas aqui da minha mulher, a Paula Teitelbaum, ali tá a Maria II, a filha do Dom Pedro I, que foi rainha em Portugal, do qual você já viu um episódio aqui no canal Banos 10, vai lá ver a Maria II, a rainha de Portugal, a educadora, é uma história legal. Portugal, né, que era pequenininha quando da independência. E essa Maria Filipa, a Maria Filipa é um personagem que não há documentação histórica nenhuma que comprove que ela de fato existiu, né. Ela seria uma negra marisqueira da ilha de Itaparica que junto com outras negras e marisqueiras teriam conseguido botar fogo em 40 embarcações portuguesas durante o grande ciclo que foi a Guerra da Independência na Bahia, né, uma das provas mais definitivas do quanto a Independência foi um processo sangrento, foi uma luta, foi um combate, não foi um passeio pelo Riachipiranga. Não é? E a primeira pessoa que faz a menção por escrita, por escrito da Maria Filipa é o Baldo Osório Pimentel, que veio a ser o pai do grande João Baldo Ribeiro, que escreveu ali na ilha de Itaparica, onde nasceu, aquele livro maravilhoso que tu deveria desligar agora esse vídeo e lê Viva o Povo Brasileiro, enquanto com uma mão tu lê Viva o Povo Brasileiro, com a outra mão tu lê Dicionário da Independência, duzentos anos em duzentos verbetes. O livro do João Baldo Ribeiro é incrível, menciona também a Maria Filipa, e a Maria Filipa faz parte do Panteão dos Heróis da Pátria, embora não haja comprovação de que ela tenha existido de verdade, e não interessa num certo caso, porque ela representa... talvez ela tenha existido, ela faz parte da tradição oral da ilha de Itaparica há muito tempo, né? Mas mesmo que ela não tivesse existido, e eu particularmente até acho que existiu, não acho que tenha queimado quarenta barcos, que daí também já é um pouco demais, né? Mas ela existe e ela tem um significado simbólico enorme, e a história é simbólica, a história é feita de símbolos, a história é feita com base em documental, mas quando não há base documental, imprima-se a lenda! Que é uma frase famosa, né? Num filme do John Ford, né? Porque muitas mulheres índias, mulherzinhas, olha aqui que belíssima camiseta, hein? Esse aqui é um desenho do Debré, né? De uma índia brasileira, né? Os índios tomaram parte muito pequena na independência brasileira, inclusive, embora a Constituição de 1823, 1824, garantisse alguns direitos, eles e esses direitos nunca foram respeitados, né? E a independência, apesar da Maria Filippa até talvez ter lutado nela, e negros terem lutado nela, o Brasil fez a independência e continuou, manteve a escravidão, né? Manteve a escravidão. Escravidão que a dona Leopoldina sempre foi contra. A dona Leopoldina, eu não vou me estender sobre ela, porque já tem um episódio aqui no canal Bones 10 que eu te recomendo. A dona Leopoldina, cara, foi uma mulher fantástica, extraordinária. Ela conheceu o Schiller, né, cara? O Schubert, né? O músico. Ela conheceu o Goethe, o poeta. Ela era uma mulher culta, refinada, chique, filha do Francisco I, que era imperador do sacro Império Austríaco lá, né? Sobrinha neta da Maria Antonieta, aquela que acabou perdendo a cabeça, primeira grande vítima de fake news na história da humanidade, Maria Antonieta, muito do que disseram dela era mentira, porque ela era austríaca, né, e ela acabou, né, calavrar num tempão como um brioches. Nunca disse essa frase, né, cara? Então a família da Maria Antonieta, como ficou muito traumatizada pelo fato dela ter se casado lá com aquele boiola lá do Luís 16 e ter perdido a cabeça, decidiu que nunca mais uma entregante da família dos Habsburgos ia casar sem ser por vontade própria, as mulheres. E foi a Leopoldina que escolheu, que se apaixonou pelo Dom Pedro, que é um caso maravilhoso. E a morte dela, né, com vinte e nove anos, em 1826, é uma ruptura no processo do Brasil e ia acabar fazendo com que o Dom Pedro perdesse o apoio popular e depois tivesse que ir embora do Brasil, porque o povo amava a Leopoldina e é hora de nós voltarmos a amarmos a Leopoldina, porque foi ela que assinou a declaração da independência. A independência é a independência, a não apenas é um artigo feminino, não apenas é um substantivo feminino, né, um artigo que precede o substantivo feminino, como foi assinada pela Leopoldina. O Dom Pedro só referendou, quando ele recebe a carta já tem o decreto, o decreto da Leopoldina, né, e a Leopoldina tinha a sua nemesis, tinha a sua rival, tinha a sua concorrente, você sabe em quem... Na Marquesa de Santos, a Domitila de Castro e Melo, né, que era chamada de uma luso-brasileira sensual, de seios e quadris fartos, e pela qual o Dom Pedro I acabou se apaixonando, né. Você já viu o episódio do Dom Pedro I, que era priápico, que era louco por mulher, que tinha, na verdade, mal de dolos, uma doença, né, tinha uma mulher por dia, era assim, ele era... Sofria de priapismo, mas ele nunca teve muito envolvimento sólido com essas amantes, com essas mulheres. A única que ele manteve e a única que ele realmente amou foi a Marquesa de Santos, ele transformou a Marquesa de Santos, a Domitila, Marquesa, e botou a morar na frente do lado ali da Quinta da Boa Vista, do palácio onde ele vivia com Leopoldina, né. A Marquesa de Santos cai em desgraça quando ele descobre que o Dom Pedro tá tendo um caso e também com a irmã dela, acho que é Maria Carolina, eu acho que Maria Carolina é o nome dela, e aí a Marquesa manda matar a própria irmã, que embaixaria, né, mas a escrava lá dá um tiro, erra, e aí é pega, daí diz, foi a Domitila que mandou, aí ela é expulsa da corte e tal, só que ela se regenera de um jeito incrível moralmente e ela sobreviveu a todos esses caras, morreu com 70 anos em São Paulo, depois de ter feito, voltou pra São Paulo, ela era paulista, né, voltou a fazer muita caridade, muita... Ela é uma das primeiras mulheres do Brasil que conseguiu se divorciar, ela foi obrigada a casar com 16 anos de idade e o marido batia nela, era violento e uma vez deu uma facada nela, e ela era um escândalo e conseguiu se desquitar, se separar, se divorciar, ela tem que ser idolatrada, mesmo com todos os problemas e tal dela e as infidelidades, ela é uma heroína feminista, de certa forma, sabe, tem essa coisa aí de empoderamento, não sei o que, de mulheres, né, que não é no sentido que eu tô falando, eu tô falando no sentido histórico também, sabe, eu sempre fui totalmente devotado às mulheres, sempre achei na minha vida, na minha casa, só quem manda é mulher, entendeu? Quem manda é a Maria Graham, quem manda é a Leopoldina, até a Marquesa pode mandar, né. E ainda tem duas outras personagens femininas, nas quais eu já falei aqui também no canal Buenas Ideias, no episódio sobre a guerra da independência na Bahia, a independência na Bahia, que são aquelas mulheres que todo mundo conhece, todo estudante secundarista conhece, né, que é a Maria Quitéria e a Joana Angélica, né. A Maria Quitéria, ela nasceu em 1792, ela era seis anos mais velha que o próprio D. Pedro I, e quando o voluntários brasileiros e soldados brasileiros percorreram as fazendas do interior ali, nas redondezas de Salvador, pra recrutar pessoas pra combater o exército português que tava firmemente instalado em Salvador e que não queria regar com a independência, ela quis se alistar. E o alistador disse pra ela, mulher esfiam, tecem e bordam, não fazem guerra. Mas ela teceu a trama, ela teceu a trama e não deu ponto sem nó e fugiu de casa, like a Rolling Stone, como uma rebelde, como uma fã de Bob Dylan. A Bob Dylan deveria conhecer essa mulher aí, ia adorá-la, né. Fugiu de casa com as roupas de um sobrinho, de um primo, sei lá, um cunhado, um cunhado, não me lembro agora, não vem ao caso, e se alistou, cunhado né, se alistou com a roupa de um cunhado e se alistou num batalhão lá dos periquitos, uma coisa assim. Foi descoberta um tempo depois, mas mesmo assim ela demonstrou tanta bravura em combate que ela continuou, permaneceu, lutando. E depois ganhou a ordem de Cavaleiro Imperial, né, Cavaleiro Imperial da ordem lá do Dom Pedro I, né, só que devia ser DAMA Imperial e não Cavaleiro Imperial, né. E o mais incrível é que... O mais incrível não, mas surpreendente, assim, que ela não era transgênero, nem era homossexual, nem nada, ela era, ela era mulher mesmo, só que ela era afim de lutar e papapai, também gostava de se vestir de homem, era meio travesti nesse sentido assim, né, transvestite, né, e lutou e tal, uma mulher incrível. E a outra mulher totalmente impressionante é a Joana Angélica, né, que era soror, que era a madre superior a de um convento na Bahia, né, e que... Tá aqui a Joana Angélica, ó, vamos ler, vou ler o verbete, tá. Ao impedir com o próprio corpo a entrada de soldados no convento da Lapa em Salvador, madre Joana Angélica teria gritado, detende-vos, bárbaros! Aquelas portas caíram aos vaivéns de vossas alavancas e aos golpes de vossos machados. Mas esta passagem não, esta passagem está guardada pelo meu peito, e não passareis senão por cima do cadáver de uma mulher. Hã? 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 Há vários depoimentos que dizem que ela disse isso mesmo, talvez não tenha sido exatamente com essas palavras, mas ela se interpôs e disse só por cima do meu cadáver, só por cima do meu cadáver, que é a origem dessa expressão, ela se populariza no Brasil a partir dela, só por cima do meu cadáver. E tomou um tiro, né? Em seguida a madre foi morta por um disparo certeiro no peito. Era o dia 20 de fevereiro de 1823. A Bahia ainda não havia reconhecido a independência proclamada meses antes em São Paulo. A morte de Joana Angélica inflamou ainda mais o espírito de luta do povo baiano e a madre acabou virando símbolo de resistência contra o autoritarismo português e o autoritarismo de qualquer tipo. Hã? Demais, hein? Escreve bem esse Eduardo Bueno. Então tá aqui, ó cara, meu primeiro livro de história em cinco anos, Cionário da Independência, 200 verbetes em 200 anos, é um livro legal, é um momento incrível, é um momento em que se comemora... O que quer dizer comemorar? Comemorar quer dizer recordar, rememorar coletivamente, co-memorar. Não quer dizer festejar, não quer dizer celebrar, embora a gente tenha, acho que deva também festejar e celebrar, mas é de rememorar coletivamente, porque aquele velho chavão que eu não canso de repetir, mas que é verdadeiro, né? Povo que não sabe da onde veio não sabe pra onde vai. Povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. É clichê, é chavão, mas é verdade, meu chapa, né? Então vamos tentar aproveitar esses 200 anos que estão se aproximando rapidamente, né? Pra saber como é que o Brasil se separou de Portugal pra continuar atrelado a si próprio. É isso aí, tchau. Viva as mulheres, viva a independência, viva a real independência e viva o dicionário da independência!